Comodam porque eu vou na prada, gasto sem calça de uma lapada E levo minha filha que é mal educada Vai Laura, aproveita Laura Chega Ô meu Jesus, que coisa fofa Bota a bebezinha também, chega mulher Vai tu, aproveita Vai Quer não? Ah não quer, ela é chata A outra é muvuca, ó A outra quer saber de estar ali, ó Olha lá, ó Realizado, ó Vai, vai Então, olha que look lindo Pronto É só assim pra ela tomar banho Chega Eles não vieram Porque estão esperando o Euro chegar Quando ir Pra eles de de sete Obrigada meu Deus Ai meu Deus Tá devagar Ô moleque, mulher Ô mulher Falou primeiro Aí a otária vai de novo Vai otária Aí eu vou com essa aqui agora Começou o petadeiro Cheio de ver o chá, cheio Paramos um pouquinho ali Vamos vir um pouquinho pra cá comer Que tem um churrasquinho Tem um arrozinho E o ratão por aqui Agora vamos vir pra cá Que nós ravissamos demais lá embaixo Cozinheira de hoje, né? Que fez nossa comigo, nosso rango Eita, o churrasquinho já tá aqui Ah, tem churrasco A carne tá na meia, a carne Ande Traz Laura Um churrasquinho, um vinagreto, um arrozinho Que esse aqui na minha terra Chama fartura Eu digo fartura Diz o que? Tura Pega o nome Cuidado o ponte Onde tem que segurar O Tom Segurei Eita, como ela chegou Bate palmas pra ela, gente Uma palma Duas palmas Três palmas Antes tarde do que nunca Antes tarde do que nunca Se esconderam hoje, não foi? Eu raro isso Quem dorme fica pra... Pra Todo mundo apaixonado pela cajuína Gente, quem não provou Eu também tô bebendo na boca da garrafa Quem não provou Quando vinha pro Nordeste Pra essas bandas daqui Prove Cês tem noção como isso aqui é gostoso Tô fazendo uma propaganda de graça aí, ó São Geraldo Manda os fardos lá pra casa Manda os fardos lá da puta Patrocina a cajuína Patrocina a cajuína Patrocina a cajuína Patrocina a cajuína Agora Quem chora não mama Quem não chora não mama Quem não chora não mama Ô mulher, mama, outro Diga carregadinhos Eu vou jantar com meu pai Vou jantar com meu pai Um beijo, ele chega já Diz um beijo Um beijo Ele chega já aqui Diz ele chega já Ele chega já Tchau Tchau Vamos fazer a votação aqui Pra quem vai no carro comigo Pra ninguém ficar assim Quem tá seco tá na frente Não, é assim Ela tem que ir Porque eu fiz as fotos no telefone Dela, tu corra no telefone dela Puxa alguém, pai Puxa alguém Se dormir com meu marido Tu vai acordar com a mulher Puxa alguém Calma aí Calma aí Também não pode ser assim não Olha o que eu fico votando Mulher, por favor Não leva a Luana não Não, tem carro Não, pense bem O que foi? Leve todo mundo Pense bem Ó mulher, uma pessoa tão incrível Vai, mãe Não escolhe não Pressionou Tu puxa aqui aí, Dudão Minha irmã, lógico Tá, tem quantas já? Uma, duas, três, quatro Tu puxa aqui aí, Donata Puxa aqui, Donata Puxando Gente, eu tô me sentindo hoje muito especial Vai arrochar Deixa eu fechar aqui pra não falar com vocês bem rapidinho Deixa eu terminar aqui Tô me sentindo muito especial Porque mesmo Porque esse aqui não é meu Não aluguei Mas Meu Deus do céu Love Funk Rato Love Funk Obrigado pelo carinho Eu fiz Ei Me empresta lá teu jet Porque a gente tem amigo rico pra isso, né Me empresta teu jet Aí eu chego aqui Tem jet, tem comida Tem essa assistência todinha Tem refrigerando Tem o cuidado do povo É um monte de gente ali em cima Um cuidando da carne O outro cuidando do negócio Teve lancha Teve jet Teve tudo Vem Manda, manda um alô Ei, ei Tira do dó Tira do dó Tira do dó Aqui do carro Tô brincando Manda um alô Assim pra Love Funk Que representa hoje A Love Funk aqui Manda a Love Funk Love Funk hoje Nós vamos pra casa, filha Tô agradecendo aqui O homem que fez isso aqui Acontecer hoje Porque, meu Deus Você já vai embora Vai me deixar Você já vai me deixar Você vai com o vovó pra casa Vai Vou gostosão Quer vir Chega pro baixo Segura Não quero nem ver Deixa eu ficar na tua vibe Com família Tá mais chique pra mim Isso que absurdo Não, gente Vamos olhar aqui Vamos olhar aqui Eu e meu neném Que nós vamos fazer Ó, gente Deixa eu avisar um negócio Pra vocês Deixa eu avisar uma coisa Pra vocês Que daqui a uns diazinhos As duas semanas Nós vamos fazer um batizado lindo Pra uma pessoa Porque quem é o padinho? Quem é o padinho? Sou eu O padinho desse neném Nós vamos fazer um batizado A coisa mais linda do mundo Só que Vai ser um É, eu vou explicar pra vocês Depois como é que vai ser Vamos terminar de ajustar Eu e Donato E aí quando a gente Ajustar tudo A gente avisa pra vocês Pra abençoar esse neném Com água na cabeça As panelas já chegou No primeiro bando nosso Cadê o Euro? Chama o Euro Lá, chama o Euro Chama o Euro Pega o Bradeiro Eita Que Renata nada a ver Eita Renata Já pega Vem cá Vem cá Você vai ficar aqui Você vai aprender A ter combinado Viu? Nós tava bem bonito Eu lhe dizendo Os combinados Pra nós botar Nossa comida A senhora faz um negócio Desse, tiragando tudo Né? Ó, vou ter dor dessa vez Mas faça mais risco não Viu? Faça Um, dois, três Já tô colocando aqui A comida do meu esposo Chega já aqui Tá bom? Não comendo Deixa eu fazer o partura Logo pra vocês comerem Senão os bichos não comem Não, pode comer Não comendo Ó, e tem gente aqui já Mastigando Tava esperando todo mundo Mas aqui que eu vou terminar De botar Essa fila Aí esfriar a comida Eu rabotei o meu ali Pra garantir que eu vou ter Porque isso aqui na minha terra Chama fartura Eu digo farsa Aí diz o quê? Tura Eu mereço Gente, isso Eu mereço Eu mereço Vou soltar o frango desse menino Mas o conceito disso é esse mesmo? Que tu vai comer frango É, é É, amiga A última foi a sortuda Teve mais frango Mas ela bota o feijão por baixo Vocês comem o feijão por baixo Ou o feijão por cima? Sim Não, mas primeiro bota o quê? O arroz, não é? O arroz É, é O arroz Nada E você, já tem que comer O feijão em cima Ou o feijão embaixo Vamos aproveitar essa hora Da comida, né? Fazer um negócio Que tu deve ver Alguns pegam lá Um negócio frio, né? Chama o Charlene lá pra mim Eu fico é neivoso Não adianta Ele come quando Né? Não fala nada Tá só olhando Não, pega ali o negócio Aí começa a comer Eles todos olhando pra ele E ele fez que ninguém Tá olhando pra ele E continua comendo Óbvio E quem tá comendo Para de comer Pô, olha pra ele Estou me cansando já Charlota chegou já Deixa eu ver Eu não saio dali Com alguma coisa Com uma sacola Não sai Eita, lá vem a bolota Dá aqui a sacola, bolota Bota aqui nas minhas pernas Chega, chega, chega Ninguém sabe nem o que é É um brinquedo erótico Eita Eita, meu Deus Espera aí Deixa eu botar aqui Primeira quem fez a comida Hoje, né? Segura aí Caraca Ela merece Ela merece Ela merece Faz a comida Cuida da minha casa Cuida das coisas aqui Oh meu Deus Mostra a nós Charlene no iPhone Charlene, você é de verdade Charlene Oh meu Deus E tá uma delícia Essa feijoada Não dá não, gente Tá chorando Como tu já vai viajar também Eu dei o 3 O último Não foi que eu dei a tua? Pega o teu 14 Que eu tenho É porque assim Já chegou Já chegou Meu gente Os iPhone 15 Então eu tenho que terminar De dar os 14 A todo mundo Que eu não dei Abre, abre, abre Abriu ali? Abriu ali Mostra, Charlene Vai nós Meu Deus Meu Deus Ela caiu Isso Espera Eu já dei a você Não foi lá no evento Não foi? Mas eu não dei a você Não foi? Ela falou hoje Ela falou hoje Eu queria um Carrega de Android Só ela de Android Era só ela que de Android? Só ela Só ela que de Android O Android venceu hoje O Android venceu hoje O Android venceu hoje É Todo quebrado Todo quebrado Agora 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 Black Black Agora tem iPhone Agora tem iPhone Agora tem iPhone Agora tem iPhone O teu também, né? É Agora Agora O celular dele Não, deixa eu ver como é que tá o celular dele Deixa eu mostrar aqui, ó O telefone dele tá se tremendo, gente, ó O antigo Agora tem o novo Tá faltando uma pessoa Tu foi roubado, não foi? Porque tu não me escuta Mas tu agora vai me escutar, né? Ah 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 Só que amanhã não, mas semana que vem vamos assinar no cartório, sem falar mal de mim, tá bom? Vamos tomar um banho pra gente se encontrar aqui de novo, né? Vamos tomar um banho, pra gente se encontrar aqui, já pergunto se as minhas, vocês estão, as roupas estão lá, bota pra lá atrás aí, ó. Ei, a Lula vai com a gente de carro. Ah, pode ser também, pode ser. Pus últimos segundos com o Padim, que já vai pra casa. Chegou a hora de ir pra casa. Não foi pra casa não, eu vou ficar aqui. Ô, caramba, véi. Quando que eu vou voltar, véi? É só você organizar sua escola e mandar seu pai me dar você de presente. Meu Deus! Aí você estuda por aqui e vem se embora. Não, não tô, não tô acreditando não! Meu Deus! Quanto que eu vou voltar pra ver uma mulher, né? Quando você quiser vir, meu filho! Meu Deus do céu, eu não quero ir lá! Tá desesperado! Ah, véi, eu não acredito, né? Não, é sério, né? Deixa que liguei aqui! Ui, tem ninguém aqui, a bolsa! Tem gente ali! Oi, meu Deus do céu! Não sou eu não, olha quem tá ligado! Olha! É assim, véi! E tua mulher chega aqui depois da manhã? Não acredito, véi! Eu tô ficando vendo isso! Depois da manhã ela chega aqui. Eu tava conversando com ela agora, hein? Ô, mano! Ah, véi! Pô, eu não quero ir não, é sério! Deixa eu vir aqui! Deixa eu vir aqui! Deixa eu vir aqui! Eu vou convencer ele depois de matar pra mandar tudo! Eu convenço! Eu vou, eu vou convencer ele, vim te deixar! Eu vou, tu vai ver, eu vou conseguir! Tamo conversando aqui agora de trazer a transferência dele da escola pra vir pra cá! Meu Deus! Ai, cara do nordeste! Com nada, bicho! Caramba! Olha o cara do pai dele em choque! Meu Deus! Se deixar ele ir embora aqui, meu! Ele tá nervoso, véi! Ele tá nervoso! Foi sério, foi trechado, viado! Nossa! Ele foi, ele foi pro Rio com vocês, ele nunca, ele, a mãe dele, oxi! Esse menino não vai vir embora mais, não! Ele não mandava nem um oi pra ninguém! Não mandava nem um oi pra nós! Ele é outra pessoa, meu! Aham! Não é porque sozinho, né? É sozinho aí! Aí achou o bonde dele lá agora! Pô, mano! Vai chorar! Nossa, viado! Vai chorar! Não vai chorar, não! Não vai chorar, não! Vamo aí! Vamo aí! Vamo aí! Logo mais ele volta! Pô, véi! Que raiva! Tem que estudar, né? Tem que estudar! Mas o que você vai fazer? Se você tiver com uma rota boa, você pega seu boletim e vem se embora pra cá! Tá bom! Aí eu cuido! Aí dá uma folguinha do bichinho! Final de semana tu volta! Fechou! É isso então! Essa semana vamos resolver! Final de semana só aí, rapaziada! Se teu pai tiver uma escolha pra resolver, eu te busco! Eu vou de avião te buscar! Aí, ó! Tá ligado! Aí eu já peço o advogado pra mandar a... Tu autorizando a viagem dele... Tem quantos anos? Eu? Dezesseis! 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 Faça isso aí! Tá ligado! Tem quinze anos! Tem quinze anos! Final de semana eu volto! Tá ligado, rapaziada! Final de semana só aí! Essa mulher que mandou um cheiro! Olha como tá nervosa de ciúme! Porque tem um monte de gente aqui em casa! Olha quando treme, ó! Chega! Olha aqui pro povo! Tá com mamãe e com o povo, ó! Mamãe disse hoje a você que você era especial! Que ninguém ia tomar seu lugar! Não disse! Mamãe disse a você! Olha pra cá! Mamãe tá falando com você! Mamãe disse a você hoje! Não disse! Que você era especial! Não falou! Que você ninguém ia tomar seu lugar! Mamãe não falou isso a você! Não falou! Tô falando com você! Mamãe falou ou não falou! E por que tá com essa besteira? Dê um agarre em mamãe bem grande! Um abraço bem grande mamãe! Bem grandão! Pronto! Passou! É um monte de criança que eu tenho gente! As pequenas! E as grandonas que é pequenas! Um abraço bem grande! Um abraço bem! Um abraço bem! Um abraço bem! é refrigerante, água, suco, carne, farofa, arroz, tá forte, né? Ah, mãe babona, deixa a saudade dormir lá mais eu, mulher. Ai, meu Deus do céu, tô dormindo, só cochilando. Siga, mãe, mãe, tá uma manhã de saudade de tu. Não param por nada, nem por ninguém, só ela, viu? Obrigada, obrigada, amor, meu. Eu vou ficar por aqui, porque eu não sei até que horas, mas daqui a pouco eu vou deitar. Por agora, babou! Eu chego já por aqui, viu?